Fala pessoal, aqui é Douglas Mendes, sou violinista e nesse vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês que acompanham o meu trabalho aqui no canal já há um bom tempo sabem que eu ando gravando violino para os grandes nomes da música sertaneja e agora, enfim, gravei para um dos maiores nomes da música latina o cantor uruguaio Lucas Suga um dos maiores nomes dentro do Uruguai lá e também na música internacional e agora tive a possibilidade e a oportunidade de gravar o meu violino e estar presente no DVD do grande cantor Lucas Suga essa música que teve o arranjo e produção do Ravito que é um grande produtor lá do Uruguai e o Lucas me convidou para fazer essa participação incrível no DVD dele porque pra mim está sendo uma realização pessoal muito grande então, vamos de música! Música 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 Amiga Luna, tu que eres compañera Em esta noite que mi alma desespera Dile a mi amada que sufro y es por ella Amiga Luna, no quiero perderla Amiga Luna, tu que eres compañera En esta noite que mi alma desespera Dile a mi amada que sufro y es por ella Amiga Luna, no quiero perderla Dile que mis noches son Solo tormento y dolor Que mi vida sin su amor se acaba No es nada Amiga Luna, dile que la extraño tanto Como a ninguna Que mi vida es puro llanto Amiga Luna, amiga Luna Amiga Luna, tu que eres compañera En esta noite que mi alma desespera Dile a mi amada que sufro y es por ella Amiga Luna, no quiero perderla Dile que mis noches son Solo tormento y dolor Que mi vida sin su amor se acaba No es nada Amiga Luna, dile que la extraño tanto Como a ninguna Que mi vida es puro llanto Amiga Luna, amiga Luna A mi Luna, dile que la extraño tanto Como a ninguna Que mi vida es puro llanto Amiga Luna, amiga Luna Espero que tenha gostado pessoal Esse então foi o meu violino Na música Amiga Luna Do novo DVD do cantor Lucas Sugo O link da música oficial Está aqui na descrição Não esquece, deixe um like, compartilhe E deixe um comentário construtivo de vocês Até o próximo vídeo E aí Tchau